Música Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá Você vai me odiar, mas eu vim te contar Já faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade, e a culpa foi minha Minha responsabilidade, eu vou resolver Não quero atrapalhar você Se o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vem lá Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante nunca iria se fiel Aê! Como é bom começar o Estúdio Sate Das nossas sextas-feiras com música Jennifer Santos, aqui cantando pra gente Obrigada a você que já tá aí começando a participar com a gente Já mandando recado lá na nossa live No nosso facebook.com aqui do Amazon Sate Você pode interagir com a nossa produção Através de número de telefone 92 Código de Manaus 981 11 45 12 Vou conversar logo aqui com a Jennifer Jennifer, tudo bom? Bom dia! Tudo bom? Bom dia! Então fala um pouquinho pra gente da tua carreira Como é que foi que tudo começou? Porque a gente foi bem novinha, viu gente? 17 aninhas, né? Mas a minha influência veio de casa Dentro de casa Meu tio Edson Santana Que eu quero dar um beijo pra ele Meu pai Que eles têm uma banda E meu tio E eu já vim de uma família de músicos Então eu fui perdendo influência desde aí Com 12 anos de idade comecei a compor músicas E agora com 16 pra 17 anos Eu comecei a querer mostrar isso pra galera Comecei a fazer vídeos no Facebook, no Youtube E foi bombando aí E é isso que eu quero agora pra mim, né? Mas também fazendo fazer faculdade Ah sim, com certeza Que bom! E me diz uma coisa Como foi que tu aprendeu a tocar violão? Também foi desde novinha? Sim, com 12 anos de idade Com meu pai Ele me ensinou As primeiras notas O básico E eu fui pegando o resto Bacana! E apenas com 17 anos Tu falou Que desde cedo Você já é compositora, né? E de onde que vem a tua inspiração? Vem de história de família Amigos Personagens da TV E eu vou usando tudo isso E quem são os cantores que você mais gosta? Olha, eu sou bem eclética Num gosto musical Justin Bieber Lucas Duco Marília Mendonça E assim vai Tudo misturado Eu vou pegando um pouco de cada um E trazendo pra mim E tu já participou de algum concurso, Jennifer? Já sim Fui num concurso Cantando no Paneiro Fui vencedora Com mais de 30 mil votos E depois daí Fui no Natan E um monte de coisa E agora, além do YouTube Você também participa de outros eventos Aqui na cidade? Eventos? Não Mostrando o teu talento? Não Só no Paneiro No Paneiro Não foi que você foi? E, olha Bora mostrar logo aqui pra gente Uma música tua Porque tu falou que tu é compositora Bora mostrar? Pode sim Qual é o nome da música? Coração de Gelo Coração de Gelo? Olha Forte Olhando pra você Nem parece que ia me machucar assim Foi sem se despedir Mas eu confesso que ainda lembro e penso em ti Toda noite Te deu em dormir Mas de uma coisa sei que tudo vai passar E eu não costumo nem me preocupar E tudo que disser eu vou lamentar Outra pessoa eu vou pôr em seu lugar E tudo que me fez eu não vou mais mudar Eu me apego e me apaixano e ele só me dá gelo Eu me ludo, eu me entrego por inteira E ele só rindo do meu desespero Acho que aqui meu coração é de gelo Ainda tem coragem de dizer que se importa E não queria acabar Olha, sai da minha cola, deixa eu te falar Eu não acredito mesmo no que me fala Não acredito Não acredito não Não acredito Jennifer, parabéns É a letra bem forte, né? Atenção empresários, olha aqui Um talento aqui da nossa região Parabéns, viu Jennifer? Muito obrigada A gente vai mostrar no último bloco A Jennifer vai voltar aqui com a gente A gente vai mostrar as suas redes sociais, tá bom? Deixar os telefones pra contato Pra quem estiver nos assistindo Também quiser te levar pra algum evento Né, Jennifer? Estão aí A gente vai pra um rápido intervalo Daqui a pouquinho a gente tá de volta Porque hoje tem muita coisa aqui no Estúdio Sáte A gente volta já 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 A gente volta já